Cidade Nua Gata de rua, faz jorrom ao luar Saio da cama, pulo a janela Ninguém como ela ao luar Minha, arranha o céu Minha, lua de mel ao léu Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha do rei Farra no telhado fora da lei Sobe e desce muros fora da lei Ela sai tudo de onde vem Litos e sussurros fora da lei Oh, lei Litos e sussurros fora da lei Cidade Nua Faz serenata Beijo na boca Violeta De lixo Amor de bicho Amor de bicho Paixão maluca Cama de gato Cama, azuca Com a lua Com a lua Com a lua Minha, arranha o céu Minha, lua de mel ao léu Dois gatos brinquedos, fora da lei Ele é a rainha, eu fui Barra-me o teu dedo, fora da lei Só vivessem muros, fora da lei Era saído por onde entrei Gritos e sussurros, fora da lei Amém Chamada-me o teu dedo Chamada-me-wa-Я-IME Chamada-me-ma-me Chamada-me-a-me-la Chamada-me o teu dedo Boom,落 stab-me Tchau, tchau.